O Samis é candidato a prefeito em Foz do Iguaçu pelo PSDB, tem o doutor Fernando Maranich, doutor Fernando Maranich, na condição de vice-candidato a vice, tem o partido Cidadania, que tem o meu querido Joel de Lima, doutor Joel de Lima, que é o presidente do partido, o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, o Anjo Calgaro, na presidência, e de onde é o quadro do Fernando Maranich, do PMDB, que estão conosco aqui, assessoria do Samis, doutor Grittin está por aqui, esposa do Samis também, deixa eu dizer aqui... Me arrumaram outra esposa. Não! Mais uma. A Thais é jornalista. A Thais é jornalista. Tá, e o que tem? Eu falei que a Thais é esposa do Samis? Vocês me criticam. Na verdade, foi falha minha. Eu imaginei... Eu falei, bom, mas tudo bem, faz tempo que eu não vejo. Bom dia, Samis, tudo bem? Bom dia, doutor. Não vamos para o cartório, mas vamos para a eleição. Já vou deixar meus documentos aqui para mandar para o cartório. Para mandar para os nomes. E pego os documentos dela rapidinho. Que bom. Samis, eu vi você num debate há dois dias, na Tarobá, e aí você faz referência. Olha, 20 anos que eu deixei a minha condição de prefeito e tal, e agora estou votando, estou pleiteando, estou querendo ser prefeito. Nesse tempo, você não disputou eleição para a prefeitura. Você não fez tentativas, pelo menos, declarada de quem era candidato a prefeito depois que você foi prefeito. O que te leva, novamente, a voltar para o cenário, pleiteando a condição do prefeito? Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Cida Costa, Eli, Dante Quadra, Valmir Gritten, doutor Valmir Gritten, presidente do PSTB, que tem me ajudado muito. Muito obrigado, doutor, pelo seu esforço. A jornalista Thais, que tem nos assessorado, nos ajudado bastante. O nosso amigo aqui, que tem andado na caminhada comigo, é o John, que faz as filmagens nossas. Satisfação enorme de estarmos aqui no Instituto da Rádio Cultura, depois de muito tempo. Parabenizar a Rádio Cultura, que sempre esteve presente nas eleições de Foz do Iguaçu. Talvez a rádio que maior oferece da oportunidade de esclarecimento ao eleitor, dos candidatos, das propostas, porque a partir desse momento, dessas entrevistas, dos debates que a rádio também vai promover, o eleitor começa a definição de votos para a eleição. Nesse momento, nas pesquisas, ainda mais de 90% do eleitor está indeciso, que é natural nessa época. Eu tenho visto pesquisas, por exemplo, para prefeito, 85% ainda não definiu o voto, e é bem normal. Para vereador, 90% ainda não definiu o voto. Então, com as entrevistas, com as participações, com os debates, esse debate da TV Trabá, isso começa a auxiliar o eleitor na definição de voto. Doutor Nelson, 20 anos que eu saí da prefeitura, 24 anos que eu tomei posse. Eu tomei posse com... eu tinha 33 anos de idade, hoje tenho 57 anos, hoje mais maduro, mais experiente, renovado, mas com um grande espírito de mudança para atender a expectativa da população. Eu fiquei fora, eu estou fora sem mandato, são 20 anos que eu não tenho mandato eletivo. Eu tentei depois uma disputa em 2008, o Paulo era o prefeito, ele foi para a reeleição, eu tentei, perdi a eleição, e aí não disputei mais. Estou fora já faz muitos anos. Mas a gente, eu volto para atender um apelo do eleitor. O senhor sabe que nós temos uma faixa de eleitor muito forte, que é aquele eleitor que vem do meu pai, é o eleitor raiz, que nós nunca perdemos o contato, é um eleitor que nós sempre mantivemos esse contato forte, estreito, uma relação muito estreita, e esse eleitor é ele que pediu essa... E a gente, nós entramos na caminhada, o PSDB, que é o meu partido, ele entendeu que eu deveria ser candidato, fizemos uma coligação com o MDB, alguns setores da sociedade organizados também estão conosco nessa caminhada, e foi debatido a exaustão, a grande possibilidade de ter sucesso nessa eleição. Então nós estamos de volta, com uma expectativa, renovada de muita esperança, de muita maturidade, para disputar essa eleição, ganhar a eleição, e atender a expectativa da cidade de fazer a transformação que a cidade precisa. O senhor me esclarece para mim, como curioso aqui, eu passo para os demais colegas. É natural, é natural que quando uma pessoa tem o currículo que você tem, de deputado, de vereador, de prefeito, qualquer assunto abordado que seja da alçada, do município, há uma tendência de se dizer assim, mas espera aí, quando eu fui prefeito, eu fiz isso. E quando, é verdade também, que eu, Nelson, que cheguei aqui em Foz do Iguaçu, eu quero saber aonde que eu vou ser atendido, e não como o Samis atendia lá atrás, ou qualquer outro prefeito, para você entender meu raciocínio. Mas me parece que mais do que nunca, está sendo colocado, nós tivemos uma eleição retrasada, doutor Grito, que dizia o seguinte, se o cara não for político, vota nele. E esse infeliz vai tratar com quem, depois, no dia a dia? Quais são os assuntos que ele vai tratar? E agora, aquela história, não dá para falar de passado, porque daí é sempre os mesmos, mas é muito forte esse negócio de evitar, digamos, às vezes, um comparativo teu com outras candidaturas. Você percebe isso ou não? Percebo, doutor Nelson. Que precisa avançar, mas que... Eu percebo, inclusive, a minha assessoria, eles cobram muito, não falam do passado, mas, às vezes, você tem que, para não mostrar, às vezes, dá a impressão que você está caindo de paraquedas, você tem que falar. Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade, em qualquer lugar de Foz do Iguaçu que eu vou, tenho uma ação minha, ou como vereador, ou como deputado estadual, ou como prefeito. E, às vezes, eu preciso falar aquilo, até para mostrar que a gente sabe, que a gente está enraizado, que a gente conhece o problema, mas eles, o próprio pessoal, mesmo, não fala do passado, fala para frente. É lógico que o eleitor, ele quer ver, ele quer ver, ouvir proposta para frente, né? Tem que ser ouvir do que vai fazer, mas a gente, às vezes, precisa se agarrar um pouquinho nesse passado, até para mostrar uma história, para dizer que a gente não está chegando agora nesse processo, né? Nós estamos aqui, nós conhecemos, nós vivemos isso, né? Então, eu acho que isso, o senhor está nesse raciocínio, é o mesmo que o meu, né? A gente precisa pegar em cima daquilo que a gente fez, para mostrar que a gente pode fazer, né? Agora, tem coisa que lá atrás você fez, fez muito errado, fez mal feito, né? Mas, e, às vezes, é preciso ter a oportunidade de corrigir, né? Agora são 11 horas e 38 minutos, Cida. Eu vou fazer a pergunta que os guardas municipais estão ali nos ouvindo, e todos os debates com os candidatos estão nos acompanhando. Qual que é, o que o senhor pensa a respeito do, ter um concurso da guarda municipal em andamento, a necessidade de mais guardas, como que eles trabalham? Vão ficar só no patrimônio, vão continuar na segurança pública. Os vigilantes também já nos auxiliam aqui. Precisa-se de um concurso para vigilante, porque o número de vigilantes é pouco. Um panorama para essas duas categorias. Cida, primeiro, valorização do guarda municipal, né? Atender a expectativa desse guarda, do plano de carreira que eles têm, e renovar, subir degrau por degrau, de uma vez só não, mas de degrau por degrau, mas no entendimento. E a guarda sabe que comigo, ela tem conversação, ela tem diálogo, e ela vai ser atendida dentro daquilo que eles querem. Mas nós vamos fazer aos poucos e vamos chegar aonde eles querem. Os vigias da prefeitura, o último concurso que teve, acho que foi na época do meu pai. Então é preciso fazer um concurso. Hoje tem menos de 100 vigias no quadro da prefeitura. Ela chegou a ter 300 vigias. Tem menos de 100. E cada vigia num posto, hoje tem guarda municipal fazendo serviço de vigia. Então se você chamar mais vigia, você vai liberar guarda, aumentar esse efetivo para a rua. Tem muito guarda municipal em serviço administrativo ali dentro. Tem guarda que está ali há 10, 12 no serviço administrativo. Acho que dá para dar uma limpada, para ir mais guarda, aumentar o efetivo para a rua. Nesse momento, doutor Nelson, no plantão da Polícia Militar, eu acho que nós não temos 30 policial militar no policiamento ostensivo nas ruas de Foz do Iguaçu para uma cidade de 300 mil habitantes. Se não é a guarda municipal, a cidade estaria desguarnecida. A Polícia Militar é valiosa. Ela faz o trabalho dela, mas com uma dificuldade enorme, porque não tem homens aqui em Foz para atender a cidade. Se não é a guarda, a cidade estaria desguarnecida. Eu me lembro, doutor Nelson, quando eu era deputado estadual e o dobrendino prefeito, o efetivo da Polícia Militar aqui em Foz estava muito reduzido. Estava lá a zero. Uma pressão política minha e do meu pai, em cima do governador da época, Jaime Lerner, resultou, ele acabou fazendo um concurso só para a Foz do Iguaçu, da Polícia Militar, fez um chamamento só para a Foz, sem homens. Aí o efetivo de Foz aumentou. Mas esse efetivo vai sofrendo as baixas, porque um morre, outro se aposenta ou vai embora. Então o efetivo está muito reduzido. Mas é preciso trabalhar com inteligência, com informação, com equipamentos, mais viaturas, combustível à disposição. Eu defendo a ideia, e isso eu quero discutir depois com ele, depois da eleição, de criar módulos da guarda municipal nos bairros. Eu montei um na Vila C, e ele atendia 24 horas por dia aquela região. O guarda está mais perto da população. Eu acho que isso é interessante, porque antigamente, no Paraná inteiro, isso acabou. Existia módulos da Polícia Militar. Aqui em Foz do Iguaçu, existia um lá no Morumbi, existia em Três Lagoas, existia em Porto Meira. Eram módulos que o meu pai, no primeiro mandato de prefeito, ele acertava com a Polícia Militar, ele ia lá, construía, e a Polícia Militar se instalava. E isso deu muito resultado. Depois de uma política, eu acho que lá do governador Roberto Requião, ele disse, não, tem que estar num local só, centralizar, e não tem homens para isso e tal. Mas se tiver efetivo na guarda municipal, nesse concurso que a prefeitura fez agora, o prefeito Chico Brasileiro, ele realizou um concurso, eu não sei se ele já está finalizado, mas eu... Não ainda. Eu não sei se vai ter chamamento ainda no mandato do prefeito Chico Brasileiro, mas se não tiver, o ano que vem nós vamos chamar desse concurso para aumentar esse efetivo da guarda municipal, para ela aumentar esse policiamento ostensivo que a cidade de Foz do Iguaçu está precisando e muito. A cidade está desguarnecida, a malacada estão tomando conta por aí, estão judiando, e a população de Foz precisa ter uma resposta, e é uma resposta dura da polícia militar, e junto com a guarda municipal, para combater essa criminalidade. 11 horas e 42 minutos, programa Contraponto da Cultura, a voz do povo, entrevistando o prefeito, o candidato a prefeito, Samy Silva, aqui em Foz do Iguaçu. Eli. Vamos lá. Eu estava dando uma olhada no seu plano de governo, e tem lá, criar um centro de atenção de pacientes crônicos. Ótimo, beleza. Eu queria saber, como é que o senhor está vendo a saúde? E ainda, a questão do hospital municipal. O senhor acha que realmente tem que fazer o que estão fazendo hoje no hospital municipal? Não dá? O que o senhor pensa da saúde? O que o senhor traz de novo para a saúde? Olha ali, a saúde é o grande gargalo em Foz do Iguaçu, né? É o desespero da população, de quem precisa utilizar o sistema de saúde público. O hospital municipal, a prefeitura não tem mais recursos para aportar, para ir aumentando o atendimento. Há situações, por exemplo, de... Há hoje falta de leito, precisa ampliar o número de leito, precisa aumentar serviço, precisa contratar mais médicos, precisa contratar mais gente. A prefeitura não tem condição de aumentar o recurso que ela está colocando lá dentro. O hospital hoje gira em torno de 15 milhões por mês. O governo do estado manda a porta 5 milhões, nenhum a mais, nenhum a menos. E a diferença, 10, 11 milhões de reais, é a prefeitura que está pagando essa conta. Então, é um esforço enorme da prefeitura de Foz do Iguaçu para manter esse hospital. Se federalizar, e é o caminho que está indo para isso, já se começou uma negociação, essa federalização, se ela acontecer, eu acho assim, a cidade, o cidadão não pode pagar por isso, ele tem que ter esse serviço sempre à disposição, né? E aí vai ter uma possibilidade de ter uma melhora na oferta desse serviço, porque o governo federal, a hora que pegar isso aí, o governo federal tem recursos, ele vai ampliar as vagas, vai ampliar os leitos, vai ofertar mais produtos, vai contratar mais médicos, mas também nós temos que estar de olho na situação dos quase 2 mil servidores que tem lá. É garantir a estabilidade desse pessoal, né? Porque eles não podem, daqui a pouco, ser dispensados. Então, eu acho assim, quando o prefeito, o atual prefeito, eu não estou, não conheço muito, mas eu vejo pela imprensa que o prefeito Chico Brasileiro, quando ele criou essa autarquia, eu acho que já é uma espécie de garantir a estabilidade desse servidor que está lá. Agora, se acontecer essa federalização, vai sobrar dinheiro. E aí o município, eu acho que grande parte desse recurso que ele coloca no hospital, ele vai ter condição de aplicar lá na ponta, lá na base, lá no posto de saúde. O ideal, Nelson, o dia que tiver um posto de saúde, um clínico geral, isso em quase todos tem, mas se tiver um clínico geral, um pediatra e um ginecologista, esse é o padrão ideal de atendimento de serviço correto para o cidadão que vai no posto de saúde. Ele chega lá e tem essas três opções. Mas hoje tem postos que não tem nem o clínico geral. Às vezes estão marcando uma consulta com o clínico geral para 60 dias. E o clínico geral no posto de saúde tem que ser igual a benzedeira, tem que estar na porta esperando o paciente chegar e já levar para dentro e atender. Tem que ter a liberação de exame. Quando se pede um exame, o médico pede o exame, ele tem que ser no máximo para uma semana, 10 dias. Tem exame que está demorando seis meses, oito meses, dez meses. Há uma dificuldade disso. Essa doença se agrava e ele acaba estourando lá na frente no hospital. E aí já está agravada a doença e já tem um problema de lotação nos hospitais. Então o ideal é um fortalecimento sempre na base. Que ali é a proteção de tudo. É a proteção da família, do idoso, da criança. Mas ter médico à disposição, ter remédio na farmácia desse posto de saúde. E quando pedir exame, ele ser autorizado rápido para que se feche um diagnóstico desse paciente. E se ele tiver problema, aí para ser tratado ou na secundária, com os médicos especialistas, ou daí lá na terceira área, que é lá no hospital. Mas isso tem que ser de forma rápida. Então, federalizando o hospital, vai ter esse recurso à vontade para investir na UBS, que é o posto de saúde, que é lá na ponta, que é onde tudo começa. Dante, candidato, outra reclamação da população é quanto ao transporte público na cidade. E no próximo ano, o próximo prefeito vai ter que fazer uma nova concessão. Vai ter que planejar e saber o modelo que quer de transporte público para fósforo. Qual é o seu projeto para transporte e se é a favor da gratuidade? Dante, depois da saúde, eu acho que é o segundo tema que mais aborrece o cidadão de Foz do Iguaçu. O transporte de Foz sempre funcionou com uma maravilha. Ele começou a ser desajustado, desarranjado, desmontado, quando veio o tal do consórcio sorriso. Quando trouxeram esse consórcio sorriso. Eu disse no debate da TV Tarobá, esse consórcio sorriso, por conta dele ter vindo para cá, da forma como ele chegou, ele levou para a prisão, pela primeira vez na história de Foz do Iguaçu, um ex-prefeito foi preso. E ele foi pego no apartamento às seis horas da manhã, ele foi levado algemado no Camburão e teve uma prisão preventiva. E aí entrou um grupo de advogados em cena e relaxaram essa prisão e ele responde em liberdade. Mas essa, e quem está pagando a conta dessa Maracutaia lá de trás, hoje é o pobre do cidadão que está ali, no ponto de âmbito que às vezes fica uma hora e meia esperando o ônibus passar, ônibus sujo, ônibus de péssima qualidade, transporte ruim, passagem cara, terminal sujo, terminal imundo. Na minha época, olha só, esse terminal eu integrei ao transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Só entrava dentro do terminal quem era passageiro. Banheiro limpo, tinha uma empresa que estava lá, doutor Nelson, que cuidava, eu coloquei essa queirosa de galvão, ela varria e limpava uma vez por semana, jogava água, uma vez por mês, água. E todo dia varreição. Só entrava ali dentro quem era o usuário de transporte coletivo. Guarda municipal, 24 horas por dia. Ali hoje está um abandono, craquento, mendigo, lixo, e o usuário é obrigado a ir ali porque não tem outro local para pegar o transporte coletivo. Então, e quando nós construímos o TCU, nós integramos o transporte coletivo. O cidadão vinha de Três Lagoas, ele queria ir para o Porto Meira, ele pegava o ônibus. Lá em Três Lagoas, pagando uma passagem, caía dentro do terminal, pegava outro ônibus sem pagar a passagem, ia para o Porto Meira. E para fazer o retorno de volta, era a mesma coisa. Então, assim, na nossa proposta, é voltar como estava, integrar de forma correta, com o tempo, que ele possa ter o tempo para não ter que gastar outra passagem, para fazer essa baldeação. Mas esse terminal, nós vamos modernizar ele, vai ser um terminal limpo, seguro, com guarda municipal 24 horas por dia, para dar conforto e comodidade para quem ali vai fazer a baldeação. E nós temos, no nosso plano de governo, é criar pequenos terminais nas quatro regiões de Foz do Iguaçu, para fazer a integração completa do sistema. Ônibus rodando, com menos tempo, para que o passageiro possa estar esperando, e ônibus limpo, confortável, para que esse cidadão que utiliza o transporte coletivo. Agora, sim, o contrato vence, se não me engano, em abril do ano que vem. Então, em janeiro, é criar uma comissão já, na primeira semana, criar uma comissão, escolher sete ou dez pessoas, ou nove, sei lá, cria-se uma comissão que vai montar, preparar o edital do transporte coletivo. Em abril, até abril não vai dar tempo, porque não vai ter esse estudo pronto, você não vai ter uma definição. Em abril, renova-se um contrato emergencial por mais seis meses, e nesse período, que lá para frente, de abril até outubro, você tem já pronto o edital e lançar o edital. E aí, analisar, se nós vamos manter esse quilômetro rodado, que hoje a prefeitura desembolsa dois milhões e duzentos mil reais para manter o sistema em funcionamento, se nós vamos para a tarifa zero, a tarifa zero tem que ser bem pensada, porque quanto é que vai custar por mês isso? Vai custar outro hospital por mês? Hoje, se for para bancar, hoje são seis, sete milhões de reais por mês, toda a tarifa zero. Então, tem que analisar. Se o hospital sair, daqui a pouco você vai ter um recurso para entrar. Mas e se o hospital não sair? Aonde vai ter dinheiro para bancar essa tarifa zero? Então, só vai poder dizer lá, a hora que você entrar lá na frente, fizer o estudo e definir. Ou se vai para a tarifa zero, ou se continua por quilômetro rodado, ou se faz uma licitação apenas daquelas linhas superavitárias, onde o dono da empresa cresce a baga do olho, e aí ele vai querer disputar e colocar o ônibus bom em condições, e as linhas deficitárias, a prefeitura pode comprar ônibus usado, colocar os motoristas dela e fazer uma passagem de como ônibus alimentador, que pode funcionar assim também, mas tem que ser estudado. Agora, isso aí não seria importante discutir com uma equipe de transição, já que vai ser um espaço pouquinho para quem vai assumir? Pode ali. Na transição dá para discutir. Agora, você só tem elemento para fazer isso. Por exemplo, eu a ideia, além da equipe que eu quero montar para preparar a licitação e o estudo em janeiro, é talvez contratar técnicos de Curitiba, trazer para cá, para fazer um belo de um estudo, para a gente não cometer nenhum erro, mas ouvindo. Dentro do Fosso Trans hoje, tem os técnicos lá que são altamente competitivos, eles conhecem muito bem. É ver esses gargalos que tem, junto com o pessoal de Curitiba mais experiente, para a gente ver a melhor forma para dar um atendimento, olha, minimamente decente para quem utiliza o transporte curativo. Doutor Nelson, ontem à noite eu estava em 3 de agosto, ontem eu fiquei em 3 de agosto, das 4 da tarde até as 10 da noite, com o nosso vereador Jair Cardoso, que é candidato a vereador pelo PSDB. Fechamos uma belíssima reunião lá ontem à noite com muitas pessoas participando. Ali eu vi a maior reclamação, ali ontem à noite, é do transporte curativo. A população, infelizmente, está desamparada. Mas sempre lembrar aqui, que isso que está acontecendo hoje com essa empresa é o fruto da maracutaia lá atrás. Quando trouxeram, quando foi preso um ex-prefeito, quando veio esse tal de consórcio de Sorriso, explorar do jeito que eles queriam e deixou a população desguarnecida. O Samis, eu não me aguento sem dar um pitaco em relação a isso, porque eu estou vendo o Lissério aqui. O Lissério era presidente da Fós-Trans, ficou mais de ano ali, dia e noite, cuidando do trânsito, sabendo como é que rodava, como é que não rodava, onde é que atolava, onde é que precisava de corrente, arrumar, calibrar, independente. Quando o Lissério estava por dentro de tudo, vamos ter que contratar, vamos fazer um plano de emergência, não sei o que, contratar de emergência, daí o Lissério saiu. Eu acho que o prefeito Chico Brasileiro errou por demais aí. Bom, mas deixa eu completar, Cida, nesse primeiro turno aqui de perguntas. Eu quero voltar para o hospital, Samis, para ainda perguntar para ti o seguinte, fazendo também uma observação aqui. Daquilo que eu acompanho em Foz do Iguaçu, inclusive apoia a sua candidatura, o deputado Beto Richa, enquanto governador do Estado, foi o governador que mais alcançou recursos para a saúde de Foz do Iguaçu. O resto fica na rubrica, como diz você. Manda cinco milhão, porque tem que mandar automático, está lá no computador, vai ser enviado para Foz do Iguaçu. Mas o Beto Richa, eu me lembro que, salvo o melhor juízo, era uma dívida de em torno já de 70 milhões. O Beto entrou com o Caputo, que era o secretário dele, deixaram a coisa mais ou menos em dia. Uma pena que o Beto não tenha mais a caneta que ele tinha naquela época. Mas quando você fala da federalização, todo mundo entende, me parece que hoje 90% ou mais seria favorável à federalização do hospital, modelo escola e tal. Só que se você entregar para a Ipser ou para a Unila, é uma discussão interna, burocrática, e que vem que você sabe como é que é a burocracia estatal. Mas até lá, enquanto você não diz, está bom, está aqui a chave do hospital, é de vocês. É seu hospital. E está lá aquela coisa, você tem um plano, tipo emergencial. Olha, doutor Nelson, doutor Nelson remete à lembrança e é preciso fazer questão de justiça ao ex-governador Beto Richa. Eu me recordo muito bem. E fazer questão de justiça... Tem gente que fica pecuda comigo, mas essa é uma realidade. É verdade, não é verdade. Você fica puto na época. E não lembrar que a ex-prefeita aqui, interina, que ela estava em casa, a dona Ivone Farofaldi, eles prenderam o Reni, a Polícia Federal, o juiz mandou levar o Reni para casa, tiraram o Reni. Ele estava sentadinho na cadeia de prefeita, a Polícia Federal, e o delegado chegar lá, ó, 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 o senhor está fora daí. Levaram ele para casa, ele ficou seis meses preso em casa, reclusão. E a dona Ivone estava em casa, se preparando para ir trabalhar, e chegou lá o delegado com o mandado do juiz e disse, doutora, a senhora não tem absolutamente nada com essa patifaria que está acontecendo na prefeitura. A senhora está limpa. E a senhora vai assumir o cargo de prefeito. E lá foi a dona Ivone. Assumiu a prefeitura. E meia prefeitura foi presa. Meia prefeitura. 90% dos secretários do Reni Pereira foram presos. Só escapou a dona Ivone e aquele cidadão que está sentado ali no cantinho, nosso Valmir Gritten. Eles tiveram um salvo conduto de integridade que não estava na bandalheira. E a dona Ivone, ela trabalhou incansavelmente para que o governo do Estado assumisse a manutenção do hospital. E o Beto Richa se rendeu e assumiu. O governo enviava todo o dinheiro para a despesa do hospital. Na época estava uma situação dificílima e ela conversou várias vezes com o governador Beto Richa, ele se sensibilizou e o governo assumiu e mandava 100% da despesa do hospital municipal. Isso foi um alívio. Eu acho, Nelson, que esse processo da federalização, ele não vai resolver até o final do ano. Ele vai longe. Isso aí, de repente, não resolve até o final do ano que vem e daqui a pouco leva três anos. É um processo difícil. Então, assim, o que tem que se fazer? Trabalhar e sentar com o governador. Qual é a ideia minha, por exemplo, se eu ganhar a eleição? Que a gente fica pensando. Eu, quando ganhei a eleição em 2000, o governador da época, Jaime Lerner, ele veio aqui em Foz, durante 30 dias de campanha, ele veio com todo o staff dele apoiar o candidato Sérgio Spada na época, que era o favorito. Abriu o azul e nós ganhamos a eleição. Na primeira semana, prefeito eleito, eu fui a Curitiba, marquei uma audiência do governador, ele me atendeu e eu disse, governador, o que passou da eleição, eu respeito a sua posição em Foz, porque o senhor é governador, mas é homem de partido também. Está superado isso aí. Eu só vou governar e governar bem se eu tiver o seu apoio. Ele pegou na minha mão e disse, meu filho, vou te apoiar em tudo que você quiser. E me apoiou mais, muito, muito mais até do que o governador, depois que assumiu o Requião, que era do meu partido. E o Jaime Lerner me ajudou muito. E dessa forma, eu quero fazer com o governador. Vou lá, vou sentar com ele, até porque quem vai ter depois quatro anos de mandato sou eu. O governador vai ter lá na frente um degrau que ele vai vir, ou a senador, ou a presidente da república, sei lá, e vai precisar de nós aqui. E eu vou estar à disposição dele. Eu entendo o movimento do governador, o movimento político dele. O partido dele está com o vice na chapa do general. Então é natural que ele tem que ir lá, mas isso é esse processo político. Passou a eleição, nós vamos sentar, relação republicana e Foz do Iguaçu vai precisar muito do governo do estado. Então, essa questão do hospital, eu vou pedir o auxílio dele. Para ele dobrar esse de cinco para dez milhões. Eu quero sentar com o Enio Verri, presidente da Itaipu, e pedir um suporte financeiro da Itaipu, para a gente ir levando até que se resolva essa questão do hospital. Mas pensando sempre. Primeiro, no cidadão que utiliza o hospital. Esse cidadão que chega ali acamado, que precisa de cirurgia eletiva, que precisa de cirurgia de emergência, e o servidor que está lá dentro, para ter a garantia da estabilidade dele. Isso é a forma que nós vamos trabalhar. Agora também, Nelson, vai ter que olhar, por exemplo, esse hospital de porta aberta que está aí hoje, que chega a região inteira e atendido, porque às vezes tem um cidadão nosso ali de Foz internado, há dez dias para fazer uma cirurgia de varíze, e não tem lugar no centro cirúrgico. Aí, à noite, o médico chega lá, amanhã está liberado e vai fazer a sua cirurgia. Aí ele fica de dieta, não come, toma os remédios, chega na porta do centro cirúrgico, aí vem um esfaqueado lá de missal. O esfaqueado entra e o nosso volta. Eu não sei, então, e quem é que está pagando a conta disso? É a prefeitura de Foz. Então, ou eu coloco, se não resolver, não tiver dinheiro, eu coloco uma equipe ali na frente de vinte homens, barro todo mundo, e só vou deixar a nossa gente entrar, porque quem está pagando a conta é a prefeitura de Foz. E também, Nelson, todo dia eu olho no obituário, morre em média de quinze a vinte pessoas por dia. E ali no obituário é local da morte, hospital municipal, nacionalidade, paraguaio, não é brasileiro, é paraguaio, é o paraguaio que está vindo se tratar aqui em Foz, e ele está tendo o mesmo atendimento que o nosso irmão, o nosso morador de Foz do Iguaçu precisa ter, e não está tendo, e vem ali, chega quatro, cinco vans todo dia, cinco horas da manhã, encosta ali, descarega um monte de Paraguai, e o hospital de Porta Aberta tem que dar o atendimento. Onze horas e cinquenta e nove minutos, meio dia, meio dia agora. Cleusa Nascimento vendo nós, Thiago, Priscila, Catarina Magrini, o Reni prometeu baixar o IPTU, e aí dizia que era inconstitucional, agora está ali, fazeram no trânsito, aí vão dizer que não tem dinheiro, enfim, fazendo algumas críticas aqui, depois eu volto com os demais.